Bom dia, meus irmãos e irmãs de caminhada, meu nome é Jefferson, sou também um dos colaboradores do Grupo Espírita Paz, nesse projeto de divulgação das mensagens espíritas. E hoje, então, nós vamos ler e fazer um breve comentário acerca do capítulo 85 do livro Vida Feliz. É um livro da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco. Vamos, então, ver o que a benfeitora tem a nos informar. Então, ela já nos pede, inicialmente, que tenhamos cuidado com as nossas atividades, sejamos organizados, harmoniosos com as nossas atividades. Então, é um cuidado de planejamento importante para todos nós. Então, pede para que não nos chateemos, não entremos em fadiga ante o muito a ser feito, mas também que não descuidemos das nossas tarefas. Às vezes, nós imaginamos e ficamos presos nos grandes ideais, nas grandes obras, aquilo que consideramos grandes obras, porque é uma interpretação nossa. E acaba que esquecemos do serviço de formiguinha, do dia a dia, de hora em hora, de segunda a segundo, principalmente em relação aos nossos pensamentos, aquilo que exteriorizamos para todo o planeta. Então, nós temos que nos preocupar com isso. E ela diz, não te apoquentes com o muito a ser feito. Temos muito ainda a caminhar, mas precisamos desse passo a passo. A evolução não dá saltos, como nos diz os espíritos. À medida que o tempo te permita, vai realizando cada uma delas, até que as concluas todas. Essa ideia de espíritos imortais tem que habitar em nós. Não no sentido de estacionarmos e, ah, vamos deixar para a próxima oportunidade. Não, não é nesse sentido. Mas é no sentido que, sim, temos muito a fazer, mas temos a eternidade pela frente. Então, à medida que o tempo nos permite, que vamos criando, construindo essa condição de servir, vamos fazendo pouco a pouco a nossa tarefa, até que consigamos concluir todas elas. Então, é importante a gente pensar em tudo isso, né? Essa ordem, esse planejamento das nossas tarefas. Não podemos deixar ao acaso, deixar, como diz a música, né? Deixa a vida me levar. Não, nós temos que tomar as rédeas da nossa vida. Planejarmos o nosso tempo. Planejarmos o nosso dia. Porque se não fizermos isso, seríamos engolidos pelas, vamos dizer assim, sugestões do mundo. E podemos perder grande tempo não executando a nossa verdadeira tarefa. Aquilo que viemos fazer aqui nessa oportunidade reencarnatória. Um homem disciplinado é um tesouro. Quem sabe desincumbir-se dos serviços monótonos e constantes pode empreender grandes realizações com a certeza do êxito. Nos lembramos, então, do Evangelho, que nos diz Aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Então, vamos exercitar essa fidelidade nas pequenas tarefas, no dia a dia mesmo, no contato com aqueles que estão mais próximos de nós. Então, vamos fazendo pouco a pouco, desincumbindo-nos dos serviços monótonos e constantes, aquele do dia a dia. Vamos fazer bem feito esse serviço. Vamos fazer de coração aberto. Vamos fazer com responsabilidade. Que assim que nós estivermos acostumados, condicionados a executarmos essas tarefas, as outras virão. Mas é necessário primeiro executá-las. Agir com ordem e ter consciência de que a vida é uma ação que não cessa significa um avanço, um avançado passo no caminho da evolução. Então, esse planejamento é importantíssimo, como a benfeitora nos deixa muito claro aqui. Lembrando que as esferas espirituais não existe esse apagar incêndio. Essa questão de fazer no improviso é nossa. As equipes espirituais superiores que estão coordenando o orbe, não existe esse improviso. Eles são ordenados, eles são organizados. Então, é importante, já que temos nesses espíritos, primeiro no Mestre Jesus, mas nesses espíritos que representam a vontade também do nosso Pai e do Mestre Jesus, coordenador do nosso planeta escola, se temos neles, vamos dizer assim, modelos, guias para as nossas condutas, vamos aprender também a organizar a nossa vida, a organizar o nosso tempo, para que, ao fim, consigamos dar conta das grandes e das pequenas tarefas. Meus amigos, fico aqui então, um grande abraço a todos vocês, paz e bem e até uma nova oportunidade. Um grande abraço.